Bom dia, momentos como esse, é uma oportunidade muito grande, esse resgate histórico de a gente ter a oportunidade de reunir a sociedade civil para poder estar discutindo o fortalecimento de uma política que é tão importante no nosso país, que é a assistência social. Então é muito gratificante estar aqui, podendo contribuir, participar desse evento, de uma discussão de fomento à construção e implementação de políticas públicas. E esse temário, novamente refletido nas nossas conferências, o que pode ajudar os municípios para, a partir de agora, fazer que a assistência social venha a acontecer e melhorar cada vez mais os nossos cidadãos? A assistência social, integrando o tripé da Seguridade Social, ela traz um fomento de uma discussão intersetorial, porque nenhuma política vai trabalhar sozinha. Então é promover essa intersetorialidade, essa interface, dentro dos processos de gestão pública, envolvendo as diversas políticas, não só a assistência social. No município pequeno, os prefeitos sofrem muito na questão do assistencialismo. E com isso, as pessoas não entendem que o papel da assistência não é só essa parte, mas sim ajudar com os programas. E queremos falar um pouco a respeito sobre isso e ajudar as pessoas a entenderem um pouco qual o papel da assistência social. Bom, nesse momento, eu acho que é uma grande oportunidade que a sociedade civil, de fato, ela possa participar, é até um convite que eu faço aqui, para que participe desses espaços de discussão coletiva, para que possa compreender que a assistência social, ela deixou de ser algo secundário. E ela hoje, a partir da Constituição Federal de 88, por mais que ela tenha vindo tardiamente, ela hoje integra um conjunto de políticas públicas. E deixou de ter essa visão assistencialista, e sim trazendo programas, serviços, projetos, como estratégias governamentais, dentro dos processos de gestão pública, para as pessoas que estão em vulnerabilidade e risco social. Muito bem, queria me agradecer à nossa querida palestrante, desejar a ela boa sorte na sua caminhada. Muito obrigada, que agradeço. Obrigada.